Fala pessoal, estamos aqui pessoal em Nova Jaguaribara, na cidade de Nova Jaguaribara Vassub Castanhão, ele fica aqui uns 2km aqui abaixo E mostrando para vocês aqui pessoal, essa roça aqui pessoal Nosso amigo Fernando aqui na Nova Jaguaribara, olha como está bonito pessoal Feijão demais, graças a Deus, quem trabalha Deus ajuda E as chuvas foram boas Aqui pessoal, feijão já quase no ponto aqui de ser, como é que chama o nome? Colheita, não é da colheita, não é do ponto aqui da colheita Olha aí como está bonito O Assub Castanhão fica nesse sentido aqui pessoal, uns 2km daqui Já o Assub Castanhão E aqui vocês veem pessoal, aqui em Nova Jaguaribara Como está bonito aí ó Show Olha aí, é bonito demais Deixa seu like, compartilha aí Olha a riqueza aqui do nosso sertão Em Nova Jaguaribara Olha a riqueza aqui do nosso sertão